Olá carinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô bem. O vídeo de hoje vai ficar aqui fora. Eu tô com a minha cachorrinha, ela vai dar uma companhia pra mim. E a gente vai abrir esse kit de escavação de dinossauros. Vamos pintar aqui fora. Vocês já vão pintar aqui fora, gente. É uma pedra, gente. Tem um marbelo e tem uns negocinho pra escolher um dinossauro que tem. Então será que é um espelho aqui? Ai, ai. Ai. Então vamos lá. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês conseguirem nossos vídeos todas as terças-feiras. E vamos lá. Olha gente, que louco. Tem um dinossauro, um martelo e tem um esqueleto, gente. Será que tem esqueleto nessa pedra? Será que vai ser difícil, gente, quebrar essa pedra? Então, vamos lá. Let's do that. Let's do that. Vamos fazer isso juntos. Gente, não vou parecer minha cara, tá? Eu vou apertar só a tela. Vamos fazer isso. Olha, parece um tijolo. Olha, parece um tijolo. Nossa, gente. Tipo um gesso. Parece um tijolo, gente. Tem um tijolo, gente. Olha joão o teu trairo. Eu vou fazer isso juntos. Vai, entra? Vamos fazer isso juntos. Sejaしまando... Olha a câmera do que vai foram Maevele. Nossa, gente. Gente, é duro! Mas você faz cabeça! O que é isso? O que é isso? Gente, não está fácil não. Está bravo. Ele tem cheio de areia. Se fosse a parola, a gente ia tacar na parede. Se fosse a parola, a gente ia tacar na parede. O papai está dando risada. Ela não precisa quebrar um tesouro. Saiu uma lasquinha. Mas é pequena. Ai! Psss! 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 Quer poder dar um cartel ao pedro? Psss! 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 Tem um trinco! Psss! 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 Gente! Tem um trinco! Aqui! O que é isso? Você está parlando com a câmera? Ai, estou com medo, vai ser um esqueleto aqui dentro Estou vendo uma coisa verde, gente Estava batendo com o lado errado no martelo Ah, tem um negócio verde aqui Vamos ver ela aqui nesse fundo Gente, eu desisti do martelo Esse negócio de dormir Parece que está mais fácil furando o couro Ai Eu não sei o que é isso Ai, estou cheio de poeira Nós estamos desistindo Me deram vô da gente O que é que eu tenho que ir por aqui? A gente pode ser um esqueleto aqui No meio que se eu roubava Um pouquinho truque Pinturo 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 Gente, é o verde leão Será que tem que tirar alguma coisa aqui? Gente, terminei Ele é um pequeno datil Não sei o nome desse nome É a admissão Pinturo Se tiver alguma coisa depois Eu mostro pra vocês Pinturo Pinturo É bem satisfatinho Ele tem cheiro de areia Ele tem que ter alta Tem que ir colocando ele num lugar bem fofinho A gente vai tirar essa dúvida ver se tem algum outro dinossauro aqui dentro dessa pedra não quebra não quebra não quebra não quebra gente nossa gente tem mais um gente eu vou colocar debaixo da água porque eu acho que debaixo da água a pedra vai ficar mais fácil gente eu quase entupi a pastilha aqui ó aí eu fui lá fora e joguei lá fora e quebrei olha que fofinho não vi nada ah 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 pegou uma coisa de bem melhor eu peguei de quebrei é que eu me paro pra mostrar pra vocês ai gente entupi a pia virou uma piscina minha pia meu pai vai me matar a gente tá nadando né gente e aí agora vamos cobrar uma piscina agora vamos cobrar uma piscina Gente, ele é bem neon mesmo, super neon. E agora você coloca ele na sua decoração, bem fofinho. Aqui, o lado do Mickey. Eu acho que ele é escuro, ele brilha, gente. Ele precisa tomar luz para depois deixar ele é escuro, para ele brilhar. Então foi isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem muito like. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Seguem lá no Instagram. Um beijinho a todos vocês e tchau, tchau. A palavra de hoje é dinossauro. Tchau.